O governador chegou acompanhado do secretário de segurança pública e do secretário de turismo. Com o fim da greve da polícia militar que durou 12 dias, a coletiva de imprensa foi para fazer um balanço da crise. Jacques Wagner comentou as reivindicações salariais da categoria e destacou que um aumento na remuneração não é garantia de uma polícia melhor. Se eu falo só de salário, eu perco capacidade de contratar mais gente, eu sobrecarrego eles e portanto não alcance o objetivo. Meu objetivo é oferecer uma segurança melhor. Então, o soldado tem uma visão, e eu não reclamo disso, do trabalho dele e do salário dele. O comando e o governo, a secretaria de segurança, tem que ter uma visão geral. O governador também negou os humores de uma possível troca de comando da PM. O coronel Alfredo Castro continua firme no cargo. A marca de 150 homicídios durante a greve também foi um dos principais assuntos. As causas e o possível envolvimento de policiais ainda estão sendo investigados. A questão agora é de investigação. Interceptação telefônica é o único meio de prova, contra vários outros que nós temos, depoimentos, testemunhas, confissão e etc. Então, atribuir diretamente ao comando da greve a ocorrência desses homicídios, ainda nós não temos esta ligação. Outro setor atingido pela greve da PM foi o de bares, restaurantes e entretenimento. O governo ainda não tem números precisos do prejuízo, mas confirmou a possibilidade de parcelar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, para tentar minimizar as perdas dos comerciantes. Isso eu já pedi para o secretário de fazenda trabalhar. Acho que é absolutamente razoável ser solidário, porque naquela semana, na semana passada, foram realmente os que tiveram uma presença muito menor do que a normal e, portanto, um faturamento menor e podem ter um caixa menor. Durante a coletiva, o governador aproveitou para anunciar investimento de 56 milhões de reais no Carnaval da Bahia, que começa nesta quinta-feira. 3 milhões vão ser destinados para a área de saúde, 14 milhões para o turismo, 26 milhões na segurança. Ao todo, 26 mil policiais vão estar nas ruas. A participação das tropas federais vai ser definida depois de uma reunião entre os comandos do Exército e da Polícia Militar. O ministro Celso Amorim me ligou hoje pela manhã e eles devem estar analisando qual é o contingente que nós acharemos ideal manter aqui como uma questão preventiva e, eventualmente, até para substituir, para complementar o trabalho.